Mas me chama muito a atenção porque esse ministério tem levado ao povo se despertar para o arrebatamento da igreja. Todos os temas que essa igreja escolhe todos os anos para o seu congresso, para a sua festa, são temas que falam acerca de despertar a igreja para aquilo que... Pastor Asueli, Deus abençoe, mulher de Deus, te procurei, não te encontrei, agora eu estou te vendo. Acerca daquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo. E o que é? Não é ouro, não é prata, não é riqueza, terrena, não é algo físico nem material, é algo espiritual. E por esse motivo, nós nos alegramos, porque o texto que nós lemos de João 14, Jesus mesmo está confortando os seus discípulos e preparando os seus discípulos acerca daquela missão que ele veio fazer na terra, daquilo que ele veio concretizar, determinado por Deus Pai, mediante o seu ministério na face da terra. E o texto que João escreve, em o qual Jesus mesmo fala, tendo um diálogo com os seus discípulos, ele inicia falando para os discípulos, confortando o coração deles, dizendo, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não voltaria a dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e recebereis para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejas vós também. Jesus começa a confortar o coração dos seus discípulos. E prepará-los para a cerca daquilo que ele ia afindar na terra, mas iria iniciar no céu. O seu ministério ia parar na terra, mas iria subir para o céu, iria preparar uma morada, iria preparar um lugar. E aquele que confiasse, guardasse, vivesse, meditasse na sua palavra, nos seus mandamentos, nos seus estatutos, e cresce nele, esse dele é um lugar preparado de glória. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E esta noite, eu quero falar sobre três coisas. Glória a Deus! Que quando eu li o texto, o áudio desta festa, o Senhor me levou a três coisas. Aleluia! O que me chamou muita atenção. Glória a Deus! E eu quero intitular a mensagem desta noite com o seguinte tema. Aleluia! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diga de novo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esta noite eu vou falar sobre o caminho. Esta noite eu quero falar sobre a verdade. E esta noite eu vou te lembrar da vida que ele tem proposto para mim e para você. São essas três coisas que esta noite eu quero falar. Porque quando Jesus revela aos seus discípulos acerca do despertar daquilo que iria se vindar na terra. Mas que iria começar no alto. Os discípulos pensaram, mas como? Nós vamos parar. Nós vamos parar a nossa caminhada. Nós vamos morrer por aqui. O Senhor vai nos abandonar. Mas Jesus já estava preparando o consolador, o chamado Espírito Santo de Deus para consolar o seu povo na terra. Pois ele iria subir, pois o seu ministério estava ofendando. E por que que Jesus ia subir, irmão Emerson? Ele ia subir para se concretizar aquilo que os profetas antigos e maiores profetizaram acerca do filho do homem. Mas não para por aí não, porque nessa subida dele, ele diz, espera um pouquinho. Crê em mim, acredita em meu pai, porque na casa dele tem mal nada. Sabe o que Jesus está falando? Ele está fazendo um convite para mim e para você. Dizendo, meu filho, se tu creres em mim, eu tenho um lugar muito melhor do que tua casa. Eu tenho um lugar muito melhor do que tua cama. Eu tenho um lugar muito melhor do que tua igreja. Eu tenho um lugar muito melhor do que tua bairro. Eu tenho um lugar muito melhor do que tua rua. Eu tenho um lugar muito melhor do que teu país, do que tua cidade. Eu tenho um lugar para você. Oh, aleluia a Deus. Oh, aleluia a Deus. Oh, aleluia a Deus. Deus diz que vocês sabem quem é o caminho. A Inseco tem um tomé na história. Ele diz, Senhor, não sabemos para onde vai. Mas vamos saber o caminho. Glória a Deus. Mas Jesus, olha para a gente, Tomé. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. E eu sou a vida. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Eu estou todo o tempo com vocês e vocês não me conhecem. Eu estou todo o dia com vocês e vocês não sabem quem eu sou. Eu estou todo o dia do teu lado e tu não sabe nem de onde eu vim, para onde eu vou. Mas vocês não me conhecem. E eles continuam a interrogar acerca daquilo que eles não sabiam, que eles não fiam. Aí de repente, um dos discípulos olha para Jesus e diz mesmo assim, Senhor, mostra-me pelo menos o Pai. Aí Jesus olha para ti mesmo assim. Ei, meu filho, se tu está me vendo, tu está vendo o Pai. Se tu está falando comigo, tu está falando com o Pai. Se tu está me sentindo, tu está sentindo, meu Pai. Porque eu, ele e aquele que há de vir, sobe voz do Espírito Santo. Somos um, somos um, somos um. Tem muitos crentes que estão dentro da igreja, mas não conhecem Deus. Tem muitos crentes que dizem que estão dando o que é Deus, mas não conhecem esse Deus. Nós vamos entender a soberania, a excelência deste Deus. Missionária Lúcia, Jesus está do nosso ladinho e a gente não sabe quem está. Pastora, olha, Jesus está falando com a gente e a gente não conhece agora quem. Os discípulos caminhavam, andavam com Jesus. Estavam com ele 24 horas, ainda perguntam para onde ele vai. Quem viesse, pelo menos, vos traz, deixa eles falarem com o Pai. Sabe qual é a primeira lição que eu extrai antes de me entrar no texto dessa noite, a mensagem? É que nós falamos tanto de Jesus e não conhecemos. Ele está do nosso lado todos os dias. E muitas das vezes nós não entendemos o que ele fala. Não recebemos o que ele diz. Os discípulos andavam, comiam, dormiam, caminhavam, faziam missões com ele. Faziam a obra, dirigiam o culto, pregavam, evangelizavam. Mas não conheciam Jesus. Não tinham intimidade com Jesus. Irmão, eles, olha o que o Senhor está dizendo. Fala com propriedade. Porque quem tem intimidade, ouve a voz. Quem tem intimidade, tem sensibilidade. Se eles tivessem intimidade com Jesus, eles entenderiam o que Jesus estava falando. E eles aceitariam o que Jesus estava dizendo. Mas eles não aceitaram e nem entenderam. Tem crente que não está aceitando nem entendendo o que Deus está falando. Mas, Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, para te parar. Para de fazer de conta que não está ouvindo. Eu estou falando contigo, estou te dizendo, que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E que ninguém, ninguém, ninguém vai ao Pai, ninguém sobe ao céu, se não for por mim de Jesus. Enquanto eu vi esse texto, eu vi Jesus falar com propriedade que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou buscar na Bíblia a cerca de coisas relacionadas ao caminho. Porque quando Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele inicia dizendo que ele é o caminho. Ele está dizendo em outras palavras para nós. Tu pode andar para onde tu andas. Tu pode caminhar por onde tu quiser caminhar. Tu pode passar por onde tu quiser passar. Por vários caminhos, por várias ruas, vários estados, vários países. Isso se concretizou que é bem verdade na vida do irmão Adriano. Ele andou por muitos caminhos. Mas teve um dia que ele conheceu o verdadeiro caminho. Ele andou por vários caminhos, mas nenhum dele levou a salvação e vida eterna. Mas ele veio parar numa cidadezinha. Num estado que muitos chamam de índio, chamado Alapá. E aquele conheceu, aquele que é o caminho. O caminho para quem? O caminho que vai levar para o céu. O caminho que vai levar para o céu. O caminho que vai levar para a vida eterna. Para a salvação de Deus, o caminho é Jesus de Nazaré. Quantos de nós andamos por diversos caminhos. Se eu fosse falar por os caminhos que mandei, pastora. Nós não sairíamos daqui tão cedo. Porque eu já decordei por tantos caminhos tortuosos. Já decordei por tantos caminhos que desagradam a Deus. Mas nenhum desses caminhos me levou ao que verdadeiramente eu precisava. Tem um desejo que nos coloquei. Me levou verdadeiramente para aquilo que a minha alma precisava. O que eu necessitava para mim. Mais um dia. Há quase dez anos atrás. Dia 22 de agosto de 2008. Numa oração do meio-dia. Campanha do círculo para ação de libertação. 41 dias. Eu topei meus joelhos. Confesso em Jesus com o meu Salvador. E comecei a entrar nesse caminho. A entrar nesse caminho. A caminhar nesse caminho. E eu vou fazer dez anos nesse caminho. E esse caminho tem nos fortalecido. Esse caminho tem me guiado. Esse caminho tem me parado. Esse caminho tem me deixado mais perto de Deus. Isso é bem verdade que já andamos por muitos caminhos. E que esses caminhos já nos afastaram de Deus. Por que o Senhor diz isso, irmão Emerson? Porque o provérbio 16.25 diz. Há um caminho que parece direito ao homem. Mas o seu fim são caminhos de morte. Há muitas pessoas que estão andando, pastor Eugênio, em caminhos tortuosos. Que eles acham que os seus olhos... Porque a Bíblia diz que os olhos têm a compreensão da carne. Que os seus olhos parecem bons. Mas a palavra diz que eles levam a morte no final. No início é doce. No início é bom. No meio é maravilhoso. Mas no final é desgraça. Por quê? Porque esses caminhos são caminhos destituídos. São caminhos projetados. São caminhos maquiavélicos. Maquinados. Autorcados pelo diabo. Porque a Bíblia diz que ele já é príncipe das trevas. Termina o mundo. E muitos anos estão andando por esses caminhos. Como o caminho das drogas. Caminho da prostituição. Caminho do homossexualismo. Caminho do lesbianismo. Caminho da maconha. Caminho do crack. Caminho da bebida. Caminho de porta de cabaré. De porta de duzão. É todos os caminhos que têm levado os homens a se perder. Mas nesta noite Jesus está dizendo. Eu não estou batendo a porta. Abre. 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 Porque eu quero de pôr. No caminho certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já nos perdemos em muitos caminhos que pareciam ser bons. Glória a Deus. Mas que nos distanciaram de Deus. Nos afastaram de Deus. Nos levaram pra longe de Deus. Mas João no capítulo 3 versículo 18. Diz. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do instinto de Deus. A sentença é essa. Quem crê está salvo. Mas quem não crê já é condenado. Deixa eu ver se tem um povo que crê no nome de Jesus. Deixa eu ver se tem uma igreja reunida aqui. Em festa, adorando esse nome. Que está acima de todo nome. Deixa eu ver se tem uma igreja que crê. Que vai morar no céu. Que existe uma morada no céu. E que Jesus é o caminho. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. No livro de Hebreus capítulo 10 versículo 19 e 20. Eu vejo o escritor relatando a seca do caminho. Dizendo. Tendo pôs em mãos de intrepidez. Para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Que ele nos consagrou. Glória a Deus. Pelo véu. E isto é pela sua carne. O ornão estava dizendo. Que ele pela sua graça. Pela sua misericórdia. Nos pôs no caminho. Nos permitiu entrar no santo dos santos. Num lugar de adoração. Em outras palavras. Ele estava dizendo. Que foi pelo sacrifício que tu está aqui nessa festa. Que foi pelo sacrifício que você está aqui adorando. Então aproveita. Que esse sacrifício te abençoe. Abre a tua boca. Adore este Deus. Porque ele é o caminho que as nossas linhas. O céu se rasgou. Pelo sacrifício da sua carne. Nós temos o direito de salvação e vida eterna. E quando não é, eu sou andando no caminho. E qual é o caminho? Só há um caminho que leva a Deus. Só há um caminho que leva ao céu. Só há um caminho que leva a morada dos altíssimos. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho. Então se você está me ouvindo. E você tem andado em outros caminhos. Eu te convido em dar marcha ré no teu carro. Volta para a vida sem resgate. E entrar no caminho que vai te levar para o céu. Entrega a tua vida a Jesus. Que é o autor e consumador de tudo e de todas as coisas. Porque só há um caminho. Glória a Deus. 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 Segundo então é isso. Ele diz que Ele é a... Verdade. Glória a Deus. E quando Ele diz que é a verdade. Eu busco acerca desta verdade Com vários relatos desta verdade Porque a Bíblia Relata desta verdade Do princípio até o fim Porque Jesus é a verdade Que liberta João 8, 32 diz E conhecereis A verdade E a verdade vos libertará Conhecereis A verdade E a verdade vos libertará E que a verdade não é nação A verdade é aquilo que existe É real Ao contrário da mentira O diabo vem pra matar Roubar e destruir Mas João 8, 32 diz Que quando nós conhecemos a verdade A verdade liberta Se era prostituta Não se prostitui mais Se era beber rão Não bebe mais cachaça Se era puta Não vai não ver mais Se era fumador de maconha Não fuma mais Se era mentiroso Não mente mais Se era mal pagador Agora paga direito Se era língua A língua não fala mais Por quê? Por quê? Porque conheceu a verdade E o mesmo que conhece a verdade Tem um corpo que é a verdade A verdade A verdade liberta Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Tem muita gente dizendo Que é do caminho Que conhece a verdade Mas eu nunca vi ninguém Que tem um encontro com Jesus Eu nunca vi ninguém na Bíblia Que encontra com Jesus Que entra no caminho de Jesus Que vive a verdade de Jesus Continuar nas velhas práticas Isso é mentira É conversa balera É engana do cão Isso não é servo de Deus Não é instrumento do diabo Porque servo de Deus Uma vez que conhece a verdade É liberto do engano e da mentira Deixa eu ver quem já foi lavado Por essa verdade Deixa eu ver quem já foi comprado Por essa verdade Deixa eu ver 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 Quem anda no caminho E que vive esta verdade Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Essa historinha Que eu sou do caminho Que eu conheço a verdade E continuo com meu shortinho Com meu topzinho Andando sem camisa Essa historinha Que eu sou do caminho Que eu conheço a verdade E continuo falando Do lado do meu pastor Falando do lado do meu livro Amado a Deus Justíssimo E as ofertas Continuo me prostituindo Fumando maconha Adulterando Fazendo que diz A galera mesmo É mentira Te arrepende Porque se não O inferno O lado de fogo E o chão Te espera Porque é pra este lugar Que vão E que amam Prate com mentira Comete o pecado Vamos ser destruídos Junto com Satanás E seus adeptos Mas a igreja Que está no caminho A igreja Lavada Comprada Remida pelo sangue Do cordeiro Que a verdade Que liberta Está dando glória a Deus Está dando aleluia Está marchando Na face da terra Porque 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 ele fez Uma promessa E disse Meu filho Vai chover Vai levar calunha Vai levar pedrada Vamos falar mal de ti Mas eu estou subindo Eu estou subindo E vou voltar Para te buscar E aonde eu estiver Tu vai estar comigo Aonde eu estiver Tu vai estar comigo Jesus Jesus Vai levar Jesus é um lugar Para mim E para você Ai Deus Ai Deus Aperta o braço E o irmão Diz para ele Tu está aqui De passagem Crente Tu está aqui De passagem Crente Tu está aqui De passagem Crente A tua cidade Não é essa O teu lugar Não é esse Jesus Vai preparar Tá guardando dinheiro Na conta pra quê Tá espanjando E não está compartilhando Com quem precisa Porque A qualquer momento A trompeta vai tocar A qualquer momento A trompeta vai tocar E os salvos do caminho Os salvos da verdade Vão ouvir Vão subir Vão ser arrebatados E vão andar Pela sua de ouro Vão contemplar os Muitos de jaspis E cristais E vão estar Namoradas Celestial Aleluia a Deus Tem gente que diz Pra mim Emerson Tudo tem medo Emerson Tudo não é normal Digo não sou medo Não sou nessa terra Não gosto de dela Muito não Eu estou aqui De passagem Em relação Que Jesus Volte logo Eu tô medo Eu tô medo pra sair daqui Eu tô medo pra subir Eu já tô cansado Eu já tô sobrecarregado É um povo de dura serviço São liderados Que não amenaçam os líderes São pessoas desobedientes Um povo que tá causando a fé Um povo que tá se corrompindo Mas a igreja no arrebatamento Tem guardado Tem guardado Tem guardado a sua coroa Tem guardado a sua coroa Para aquele grande dia Jesus é um caminho Jesus é a verdade E por fim Ele concretiza dizendo Eu também sou a vida Eu não sei tu não Crente Mas eu tô sentindo Deus aqui Eu não sei tu Mas eu tô sentindo Ele aqui E o Espírito Santo Tá fora Não me ouvindo Que ele tá enxugando Dores Que estão se transformando Em lágrima E que por essa palavra Está entrando dentro de ti O Senhor tá arrancando os sentimentos E está renovando tua força Tem pessoas que vão sentir água especial agora Porque o renovo É o refugiério É a força que Deus tá dando É a capacidade que Deus tá derramando Recebe Em nome de Jesus Recebe pra tua caminhada Recebe pra tua caminhada A força que tu me artes buscar O alimento que tu me artes buscar Ele está dizendo Eu tô transformando as dores em lágrima Estou mandando o colher do óbvio Estou derramando a mansão de renovo De refugiério E de força Glória a Deus Aleluia Ele é a vida Aleluia a Deus Ele é a vida Ele é a vida Missionário Eu tô doente Desenganado Ele é a vida Eu estou desempregado A veste não Meu filho Ele é a vida Glória a Deus Eu estou endividado Não te atribula não Meu filho Ele é a vida Minha família tá sendo destruída Missionário Não te abenço Não permanece no caminho Vivendo a verdade Porque ele é a vida Glória a Deus João 11, 25 e 26 E diz-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E todo aquele que vive Crê em mim Não morrerá Eternamente Tu crês Cristo Jesus Jesus Está dizendo Aquele que tá morto Vai reviver E não vai morrer espiritualmente Porque já morreram A dada morte uma vez Agora existe um céu de glória Uma mansão celestial esperando E aquele que tá vivo Não morrerá Por quê? Porque já passou A primeira geração Já passou A segunda geração Nós somos Pastor Eugênia A terceira geração Eu digo com propriedade Debaixo da autoridade De Deus A minha esposa Disseram que vão morrer Eu disse não Não, não vão Eu sou a geração Do arrebatamento Eu sou a geração Do arrebatamento O fim virá Tão somente Depois da terceira geração Glória a Deus Que geração é essa? É essa geração Missionária Lúcia É essa geração Meu filho Glória a Deus Não vai passar mão Não vai demorar muito não Essa estroporose Não saiu aqui Essa diabetes Não foi curada aqui Esse câncer Não foi curada aqui Esse aneurisma Não saiu aqui Não te preocupa não Essa carne Vai ficar Esse corpo Vai ficar É novo nome É novas férteis É um novo corpo É o corpo do Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus É só pra quem crê 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 Que ele é a vida É só pra quem crê Que ele é a vida É só pra quem crê Que ele é a vida Glória a Deus Aleluia a Deus Porque só em Jesus temos vida eterna. Só em Jesus temos vida eterna. Ninguém chega aos céus se não for por Jesus. Ninguém vê a Deus se não for por Jesus. Porque, irmão, é a menção. Porque ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. E se você crer, fique de peste a noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Talvez você esteja dizendo. Missionário, eu tenho todos os motivos para parar. Eu tenho todos os motivos para me desviar. Eu tenho todos os motivos para desistir. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Sai desses caminhos tortuosos. Sai da mentira. Sai do orpismo das mãos de Satanás. Porque senão tu vai para a morte. Mas vem para o caminho. Que vai te levar para o céu. Vem para a verdade que vai te levar para o céu. E vem para a vida eterna. Que é Jesus de Nazaré. Jesus Cristo. E esta noite eu quero orar com você. Glória a Deus. E esta noite eu quero orar com você. E esta noite eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. E a primeira oração que eu quero fazer aqui. É pelas pessoas que erraram o caminho. Saíram do caminho. Se desviaram do caminho. Apostataram a fé. Se esqueceram da verdade. Mas que esta noite Deus te trouxe aqui. Glória a Deus. Para te dizer volta para o caminho. Anda na verdade. Porque eu tenho vida eterna para ti. Cadê a primeira pessoa que quer se reconciliar ao aceitar Jesus? A primeira alma para reatar a sua aliança. Eu não quero ou saber onde tu te balantou. Onde tu passou. Onde tu não pegou. Mas se eu no caminho por algum motivo. Alguma razão. O Jesus está dizendo volta, 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 volta. Vem para o caminho. Vem para o caminho. Vem para o caminho. Porque tu andando no caminho eu te mostro a verdade. Tu mostrando uma vez a verdade. A ti tu vai ter a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. A segunda oração que eu quero fazer aqui. É por você. Glória a Deus. Que pensou em parar. Você que pensou em existir. Você que a luta está travada, ferrenha. Mas Jesus está dizendo. Eita, Glória a Deus. Que ele mediu. Que ele calculou. A tua cruz. Ela foi feita exclusivamente para a tua costa. Glória a Deus. A minha cruz não é a cruz da Eugênia. A minha cruz não é a cruz do Carlos. A minha cruz não é a cruz da Jô. A minha cruz não é a cruz da Suelen. A minha cruz não é a cruz da Lúcia. A minha cruz não é a tua cruz. Por quê? Porque a tua cruz. Ele mediu. Ele calculou. Ele projetou. Com a capacidade que você tem de carregar. Então pare de dizer que você não vai conseguir. Pare de dizer que você não tá curta. Pare de dizer que tá pesado. Pare de dizer que você vai parar. Porque quando o Paulo disse. Quando eu penso que eu tô fraco. É que eu tô forte. Quando eu penso em me desviar. É que eu estou forte. Quando eu penso em parar. É que eu tô forte. Quando eu penso em desistir. É que eu tô forte. É porque o poder dele. O poder dele. O poder dele. O poder dele se aperfeiçoa. Glória a Deus. Aleluia. Já tem uma pessoa aqui voltando pro caminho. Glória a Deus. Duas pessoas voltando pro caminho. Duas pessoas voltando pro caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Segura na mão desse crente que tá do teu lado. Tu vai orar junto comigo. Tu vai glorificar a Deus junto comigo. Tu vai adorar a Deus junto comigo. Glória a Deus. A senhora me ajuda aqui nesse sonoplastia aqui. Em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus. Que você vai glorificar e eu vou dizer no nome do Senhor. Vai dando glória a Deus aí crente. Vai dando aleluia aí crente. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura pra sempre. Já tem duas almas voltando pro caminho. Já tem duas almas voltando. Então a fé já tem que glorificar a Deus. Porque é assim Deus que tem o poder pra trazer das trevas para a luz e está aqui. Glória a Deus. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Adore. Seus olhos iluminam minha vida. Adore. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios ele nunca desvendou. Por isso é que eu sirvo a esse meu Senhor. Sabe por quê? Ele tem todo o controle em suas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Um braço de fé no ponto de aço. Esse é o Deus que...